A patrulha de outra banda perseguiu o veículo da área de missa de Santa Família. Essa aqui é o mestre de renta um antigo, sem salida. E aqui o chofeiro, a DAL, tem um curado de casa e vai correr para o veículo atrás. Uma investigação tem o auto que se atrapalha com um shotgun potente. A pinta para o mundo e também a autoridade se atrapalha com um telefone celular com outro potente e outras coisas tendências a confiscar auto, arma e tudo sobre outras coisas para mais investigação.